E aí galera, meu nome é Danilo Lacerda, eu fui jogador de seleção brasileira de futsal durante 10 anos na minha vida e tive a oportunidade de ser campeão mundial em 96 na Espanha. Sempre foi uma grande honra defender o meu país, é o auge de todo atleta e é um orgulho muito grande, sempre foi um orgulho muito grande poder representar as cores do Brasil. E eu aproveito esse momento para desejar uma boa sorte para o Brasil e na Rússia, estamos na torcida e lembre-se, uma vez campeão mundial, sempre campeão mundial. Um grande abraço!